Foram duas reuniões para tratar das ações de controle à doença no Sudoeste durante a segunda-feira. A primeira foi pela manhã online, com secretários, prefeitos e responsáveis por órgãos de saúde de toda a região. À tarde, eles se reuniram a portas fechadas na ANSOP e não fomos autorizados a gravar na sala de reuniões. Após o término, foi organizada uma entrevista coletiva e o presidente da Comissão em Saúde da ANSOP falou das ações definidas. A gente tirou em torno de 22 ações para ser tomada. Mas a primeira ação, realmente em conjunto, é apertar a fiscalização, diminuir a aglomeração de pessoas para que nós possamos, numa ação em conjunto com todos os municípios, tomar uma ação junto. Agora, a ANSOP vai emitir uma carta de recomendação aos municípios com medidas de controle à doença. O prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, falou do aumento de casos no município. De acordo com o último boletim publicado na tarde da segunda-feira, somente nas últimas 48 horas foram 165 novos infectados. Francisco Beltrão possui 574 pessoas em tratamento. De acordo com o Kleber, o município vai intensificar a fiscalização quanto ao decreto. Mas, por enquanto, o comércio não será fechado. Nesse momento, não entendemos, conversando com todos, que o comércio não é um fator tão grande de propagação e de contaminação. As pessoas precisam ir trabalhar, precisam manter as suas atividades, até por uma questão de saúde mental, por uma questão econômica também. A diretora do Hospital Regional demonstrou a preocupação com a taxa de ocupação. De acordo com o que foi apresentado, o Regional tem registrado nos últimos dias uma taxa de ocupação de 100% e já está faltando leitos. Hoje nós temos 14 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria, ambos lotados em 100% da sua capacidade. E temos a informação que a regulação de leitos está com 7 pacientes represados de UTI e 5 pacientes represados de enfermaria aguardando leito. Então, são aí 12 pacientes que estão aguardando leito na nossa microrregião. Isso nos preocupa. Por mais que se fale em ampliação de leitos, leitos são finitos. Então, nós precisamos continuar com as nossas medidas de prevenção e precaução à saúde. Está se propagando o vírus de uma forma muito avassalador. A prova que os testes estão sendo feitos, em média, está dando 70% positivo. Não tem como suportar. Não temos mais vaga de UTI e muito menos vaga de enfermaria. Isso está chegando num caos e nós temos que unir força para que nós possamos segurar isso.